O teu sorriso sorriu em mim A minha lágrima em ti chorou Breve destino nos encontrou Amor sem nós só tu e eu Mas tão sereno em nós ficou Que nos sorriu por nós chorou O amor não sabe de ti e de mim Não tem princípio e não terá fim O amor não sabe de ti e de mim E ninguém sabe, ah, ninguém sabe E ninguém sabe que o amor é assim E ninguém sabe que o amor é assim Mas tão sereno em nós ficou Que nos sorriu por nós chorou O amor não sabe de ti e de mim Não tem princípio e não terá fim O amor não sabe de ti e de mim E ninguém sabe, ah, ninguém sabe E ninguém sabe que o amor é assim E ninguém sabe que o amor é assim E ninguém sabe que o amor é assim Obrigada.